De Poços de Caldas, a Zion está participando do concurso do Festival João Roque. Formada somente por mulheres, a banda precisa chegar entre as 20 mais votadas para continuar nas etapas estabelecidas pelo concurso. O Festival do João Roque é muito tradicional, essa edição é de 20 anos. E aí a gente fez a inscrição, vamos tentar. E aí agora a gente está na 40ª posição, precisamos estar entre os 20 primeiros. Então assim, é uma oportunidade muito importante porque ele é um festival que tem muita visibilidade. Bandas de grande renome do Brasil estarão no palco do João Roque, então para a gente é uma oportunidade sem igual. A música inscrita pela banda para o concurso do João Roque é o som autoral Epifânia. Os fãs têm até o dia 9 de maio para votar. Destrua as correntes que te fazem bem, liberta a tua voz. A gente precisa de muito voto para conseguir chegar na 20ª. E aí está passando pelo júri do João Roque para ser selecionada entre as quatro, para fazer uma imersão, um momento que vai falar sobre marketing, sobre carreira musical, ensaios, técnicas e muitas outras instruções que eles vão dar para as bandas lá em Ribeirão Preto. Já vai ser presencial, aí vai ter um show presencial com música autoral. Então é um processo bem difícil. E a gente precisa o quanto mais votos melhor. A banda foi formada há cinco anos e une diversos estilos dentro do rock. A Zion teve início em 2013 pela Fer e a Camis, que estão aí com a gente, a baixista e a guitarrista. Passou por diversas formações, também contando com músicos meninos, homens. E até que em 2018, no final de 2018, chegou a Gabi, que é a baterista. E ela teve a ideia de fazer uma banda só de mulheres. E depois que a Gabi entrou, ainda teve mais duas vocalistas antes de mim. E num certo dia eu vi um anúncio na internet falando que elas estavam procurando uma vocalista. E eu entrei. E foi assim que iniciou, no final de 2018 até agora, essa formação. A banda vencedora do concurso se apresentará no palco do João Roque. E será conhecida no dia 20 de maio, quando as duas finalistas se apresentarão em um evento presencial em Ribeirão Preto. Para votar, é necessário acessar o site do festival. A gente está bem esperançosa, estamos contando com o apoio de todo mundo. E vamos para cima, né gente? Tem que correr atrás dos nossos sonhos, batalhar, representatividade. A gente estava conversando sobre isso, sobre as bandas que estão escritas no João Roque. Nós somos a única banda 100% feminina. E isso é muito importante para a gente, muito importante para as mulheres, que o cenário do rock em geral é um cenário muito dominado pelos homens, que fazem trabalhos maravilhosos, mas nós também fazemos. Então a gente conta com o apoio de todo mundo, entrando no site, botando na gente, dando esse apoio, essa força, para a gente conseguir estar lá. E para este ano, além dos projetos a serem executados, também está em fase de gravação o primeiro EP da banda. Para conhecer um pouco mais da gente, tem a nossa página no Instagram, que se chama Arroba Zion Banda. Lá também tem um direcionamento para o Facebook, para o YouTube, para o Spotify. Lá tem todos os nossos links, nossos vídeos, show ao vivo, nossa agenda, e inclusive o link da votação do João Roque. Então tem tudo nas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho